Aí ó, esse aqui é o famoso Rio das Mortes, o nome dele assusta né, o nome dele assusta. Se você olhar pra ele, você vai ver que ele é muito mais assustador do que parece, né. Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nessa corredeira. Esse rio, eu fui buscar o porquê que esse rio, ele chama Rio das Mortes. Antigamente, aqui no Mato Grosso tinha busca de ouro aí nas cabeceiras desse rio aí pra cima. E o povo brigava muito por causa de ouro, matava muito por causa de ouro. E nessa daí, o povo matava no garimpo e jogava nesse rio. Aí deram o nome de Rio das Mortes. Muito perigoso, perigoso de verdade. Passar por cima dessa ponte aqui é um desafio pra todo e qualquer motorista. Uma porque ele não tem guarda-corpo. E outra porque essa ponte aqui, ela se mexe inteira. Quando você passa carregado aqui, ela se mexe inteira. Tá aí. Essa é a curiosidade do Mato Grosso. Rio das Morte. Rio das Morte. Rio das Morte. Rio das Morte. O que é isso?